Um baile flor de campeiro e uma gaita corcoviando Um tranco bem pandangueiro com as guitarras amadriando Uma piocha gauchona na estampa do vivente E uma prenda bonitona vestida decentemente Canta comigo meu povo, o rio grande que inspira Entrou este canto novo que toda pampa suspira Canta a estância em concilhas, rancho, mangueira e galpão Canta a tropa com os concilhas, gaúchos de coração É o balanço do rio grande aí, tchau Um pialo de doze braças na saída da porteira Mostrando perícia e raça da minha gente campeira Um maulano andando lombo e um taura enforquilhado Sem ter medo do tombo, este quadro é moldurado Canta comigo meu povo, o rio grande que inspira Entrou este canto novo que toda pampa suspira Canta a estância em concilhas, rancho, mangueira e galpão Canta a tropa com os concilhas, gaúchos de coração Canta a 0,155 Canta a Especho criuzbo que canto salto as varas da mangueira A minha voz eu levanto pra levar além fronteiras A quem vive arrinconado, paz, carinho e afago Aos gaúchos desgarrados, das coisas sucras do pago Canta comigo meu povo, o rio grande que inspira Cantou este canto novo que toda pampa suspira Canta a estância e coxilhas, danxo, mangueira e galpão Canta a tropa com os coencilhas, gaúchos de coração Canta comigo meu povo, o rio grande que inspira Cantou este canto novo que toda pampa suspira Canta a estância e coxilhas, danxo, mangueira e galpão Canta a tropa com os coencilhas, gaúchos de coração Vem assim meu gaiteiro Canta a estância e coxilhas, caúche de coração Canta oOMS